Aqui é, esses são os buracos aqui, causados pela chuva, aqui próximo ao Mimozão, essa situação aqui, como é que tá, ó, foi aqui que eu caí, vou mostrar mais outros que tem aqui pra frente, é, eu caí nesses, exatamente nesses buracos, aqui ó, tá terrível aqui a situação, é perigoso qualquer hora um cair, né, vem até acontecer algo pior, e eu não aceito isso, porque eu sou cidadã daqui, moro aqui no Zé Eduardo, voto aqui, então eu vejo um certo descaso com a vida do, do, do ser humano aqui do Indilém, é triste ver essa situação aqui, é muito triste, Bom, então, pra você ter ideia aqui, ó, vou com o Mimozão, vou passar uma carreta aqui rapidinho, Então, é, é lamentável tudo isso, isso hoje é porque caiu um pouco mais de areia dentro dos buracos, não tá mostrando que tá tão fundo quanto no dia que eu caí, Então, como que é que a pessoa vem de moto, no tempo chuvoso, aí desce bastante água por aqui, ninguém vai saber aonde tem asfalto e aonde tem buraco, então, esses buracos aqui foram exatamente onde eu caí e acabei quebrando a cavícula, que hoje está fazendo 38 dias, e não tenho nenhum resultado, nenhuma resposta da policlínica, dos órgãos públicos, não tenho nenhuma resposta, certo? Obrigada.